A CIDADE NO BRASIL 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 E O VOU BUSCAR UM PARA MIM E ACHAR NÃO FAÇAS ISSO O QUE ESTÁ A CONDESER? Onde está-la Para ver se é uma de nós estragada? A CIDADE NO BRASIL O que é o senhor? No meio disto tudo não há nenhuma sala de televisão É que o Mike tem vendedor e a portaria Claro que é Esta... AQUI Telechocolate A luz desta sala é bastante forte, pode cegar quem não esteja habituado. Ele desapareceu! Desapareceu! Caramba! Desapareceu mesmo! Agora só nos resta esperar e olhar para a televisão. É ele? Sim! É mesmo ele! Mas é só lhe dar uma dose tríplica, o meu chocolate super vitamino, e vai voltar ao normal. E quantas crianças restam? Ora... Ora, Sr. Luca, só resta... só resta o meu Charlie. Quer dizer que és a última criança que resta? Ora, sim! Sim! Mas isso... quer dizer que ganhaste? Parabéns! Muitos parabéns mesmo! Vamos todos vir para a fábrica do Sr. Luca e ajudá-lo a tomar cartadela. Ele tem uma e aquilo é fantástico, é maravilhoso! Tem chocolates, tem russados, tem tudo! E olha lá alguma coisa para eu comer! Alguma coisa para comer! Espera só para eu ver! Sżej! Não... Que coisa que seja antes! Tchau, tchau.